Mas gosta assim, mas tá suado em final de semana Vai achando que é só o playboy que vive Copacabana Dá uma olhada no cordão, tá tranquilo Dá uma olhada nas bandida que tá com nóis, tá favorável Foca mais no sofoco, esse é o dilema da quadrilha Faz o sinal da roguilose, faz o famoso sinal do Ronaldinho Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão, bem, bem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Só os vilão, bem Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Vai achando que é só o playboy que vive Copacabana Tá girando o mundão, girando o olhar parado No tempo eu não posso fingar Girava o volante do golfe, zapão Agora vou virar o volante do Jaguar Gira catraca de fumadice Enrola o cabo de uma bandite Já tá o paco de spray e burlado Na mesa que a bandida não resiste Tira a postagem, gira comentário Tira a postagem, gira comentário Olha pra todos o Zé Calcado Olha pra aquelas vizinha fofoqueira Pra quem desacreditava de nós E fala Nós tá suami no final de semana Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brindinho pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brinche pro Zé Cambrado